Algumas pessoas brincaram aí que é fax, que é título de fax. Bom, isso aqui tem mais peso do que fax, né gente? Isso aqui é reconhecimento oficial mesmo. Alô pessoal do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Bom, a gente falou no vídeo do unboxing ontem, se vocês não viram, vejam aí, que a gente fez o unboxing desse livro aqui, o livro da Esclopédia do Futebol Paulista, um livro que comemora toda a história do esporte aqui em São Paulo, e esse livro aqui serviu para consolidar uma história que o Juventus já lutava há muito tempo para ser reconhecido, que foi o título paulista de 1934. Bom, antes de falar disso, nós temos que falar também que o Juventus foi campeão paulista em 1929, né? Isso também foi reconhecido como título de Série A2, aliás. E como é que é essa história de Juventus campeão paulista, como é que isso aconteceu? A história está contada aqui no livro e também foi contada num dossiê que foi preparado pelo Angelo Agarelli, nosso amigo, que é conselheiro dos Juventus, naquela época ali do início dos anos 30, em que se discutia em âmbito nacional, em âmbito também aqui do futebol paulista, a criação ou não do profissionalismo. Então os clubes ficaram divididos se entravam ou não no profissionalismo, as consequências que isso geraria no esporte, e houve um racha, então, entre os times. O Juventus vinha numa situação complicada financeira, ele era bancado exclusivamente pela família Crespi, né? E a família estava com alguns problemas, já que a empresa tinha tido alguns problemas financeiros em razão do envolvimento da empresa na Revolução, a fábrica foi bombardeada também na Revolução de 1924. O Juventus decidiu, então, pedir licença do campeonato, que era organizado por uma entidade chamada APIA, e resolveu participar de um outro campeonato, que foi realizado por uma outra federação, que foi fundada, chamada Federação Paulista de Futebol, não confundir com a federação atual. Essa federação realizou um outro campeonato, um campeonato amador, e para isso ele adotou o nome de Fiorentino. Nós temos aqui uma camisa que não é do Fiorentino, é da Fiorentina, da Itália, né? É uma camisa que foi comprada lá na Itália mesmo. A gente vê aqui a Flor de Lis. Esse símbolo aqui representa a cidade de Florença e representou a equipe do Fiorentino no Campeonato Paulista de 1934, organizado pela antiga Federação Paulista de Futebol, né? Esse campeonato, então, que está bem contado aqui no livro da federação, a gente vê aqui como foi que isso tudo aconteceu. O Juventus disputou a divisão aqui da capital, né? Que também contava com vários outros times importantes e relevantes no cenário futebolístico atual, inclusive. Tinha lá, por exemplo, o caso da Ponte Preta, o caso do SPR, o São Paulo Railway, que é hoje o nacional, e também o Espanha, que é o Jabaquara, né? O nome que ele tinha antes da guerra, né? Nesse campeonato, o Juventus venceu. Inclusive, o artilheiro foi o Euclides, que era jogador do Juventus, barra Fiorentino, e foi depois campeão do torneio que reunia o campeão do interior, que era a Ferroviária de Pinamonhangaba, e o Juventus campeão aqui da divisão local. Bom, então, foi assim que o Juventus ganhou o título de 1934, enquanto o Palestra Itália ganhava o título lá da Ápia, aquele campeonato profissional. Por que esse título foi reconhecido como oficial agora, depois de 87 anos? Existia uma entidade que organizava o futebol a nível nacional, que era a CBD. Essa aqui, ó, né? Os esportes, na época, eles eram todos, em nível oficial, reconhecidos como amadores. E a CBD, como era uma entidade amadora, reconhecia a antiga Federação Paulista de Futebol como a entidade oficial. Por isso é que o Fiorentino era o campeão oficial. O que aconteceu é que depois, quando o profissionalismo se tornou a regra, esses títulos amadores foram esquecidos. E como o Juventus não é um time politicamente forte, como era o caso do Palmeiras, do Corinthians, enfim, esse título ficou meio esquecido. O próprio Juventus, muitas vezes, não sabia, não tinha ideia do valor, do peso que esse título tinha. Pessoas como o Seu Ângelo ou outros Juventinos antigos, eles sabiam, lutaram por isso, mas não aconteceu reconhecimento. Só aconteceu isso agora, porque a história foi revista, e isso também permitiu que outros títulos fossem reconhecidos, como o caso aí dos títulos de divisões do interior, que passaram a ser reconhecidos como de A2. Existe um pouco de dúvida se a camisa do Fiorentino, ela era realmente viola, né? Como a camisa da Fiorentina, da Itália. Parece que é mais provável que o uniforme fosse mesmo Grenat, com a flor de lis branca. Os jornais da época mencionavam o time como uma equipe Grenat, então o Juventus é campeão pós-34, esse título tem que ser comemorado, tem que ser exaltado, e os jogadores da época, é claro, tem que ser também valorizados, enaltecidos. Foi uma conquista que demorou muito tempo para ser reconhecida, e finalmente nós podemos comemorar. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenhamos ajudado a esclarecer um pouco essa história, a entender melhor o que aconteceu, porque o Juventus tinha outro nome, porque o Campeonato Paulista foi realizado também duas vezes, por duas entidades, qual que era a história, qual que era o racha, né? É isso, o Juventus não é menos campeão que os outros, o Juventus é um campeão de mesmo status, e foi isso que a federação reconheceu. É isso aí, curtam o vídeo, compartilhem com os meus amigos, se vocês gostaram. Amanhã tem mais vídeo aqui, mais camisa do Juventus pra vocês. Esse foi um vídeo especial extra, e amanhã volta a programação normal do Manto Juventino. Até mais. Acho que ficou bom, né? Tchau, tchau.